Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Electricidade para tratar sobre saúde. Nós estamos falando ao longo desse período que nós estamos vivendo, da pandemia de Covid-19, de vários temas associados ao campo da saúde e ao campo da saúde nas suas interações com outros campos e ciências. E nós vamos conversar hoje com a Silvia Souza, que é Relações Públicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a USP, e atualmente é ali do seu mestrado em Informação e Comunicação em Saúde pela Fiocruz. Ela tem uma larga experiência no campo das relações entre comunicação e segurança do trabalho, que é o nosso tema. Mas antes eu gostaria de fazer um convite. Gostaria de convidar a vocês a conhecerem a nova Memória da Eletricidade. Como vocês sabem, a Memória é uma instituição criada há 33 anos para preservar a história da indústria da eletricidade e atualmente se dedica à gestão da memória, da informação e do conhecimento no setor de energia e em outros mercados. Na era da informação ultra-veloz que nós estamos vivendo e da hiperconectividade, a memória lança o seu novo papel como linha de transmissão entre o presente, o passado e o futuro. Nesse momento, nossos acervos históricos deixaram de ocupar somente o espaço físico e estão acessíveis também no espaço digital. No nosso site é possível explorar acervos iconográficos, cartográficos, audiovisuais e também as nossas publicações. Você também poderá conhecer nosso novo portfólio de serviços e entender como estamos trabalhando na área de atualização e desenvolvimento de profissionais do setor pelo site www.memoriedalicidade.com.br A nossa dinâmica seguirá sendo a mesma. Eu vou fazer algumas perguntas para a Silvia, mas vocês fiquem à vontade também para perguntar. Enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode usar aqui o chat que eu vou repassar as perguntas para ela. Tá bom? Vou convidá-la para a nossa conversa agora. Oi, Silvia. Oi, bom dia, Igor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Em primeiro lugar, é um prazer que você possa ter aceitado conversar conosco hoje sobre esse tema, sobre segurança do trabalho, especificamente, e nas suas relações de comunicação. Mas antes, queria que você falasse um pouco da sua experiência profissional, como que essa temática entrou na sua vida, profissionalmente, academicamente. Fala um pouco da sua trajetória, antes de entrar em algumas perguntas que a gente pode ir nesse tema, né? Que é tão palpitante, que é um pouco do antes e o depois da segurança do trabalho e qual o impacto que a pandemia teve nas estratégias de comunicação e para a segurança dos trabalhadores. Se você quiser falar um pouquinho da sua trajetória. Ah, tá bom. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e dividir um pouquinho, né, de informação dos nossos conhecimentos com todos que estão ouvindo a gente. Enfim, tanto da parte acadêmica quanto profissional. E a segurança do trabalho, na verdade, entrou na minha vida muito cedo. Porque antes até de ingressar na academia, aos 16 anos de idade, meu pai sofreu um acidente de trabalho. E desde então, eu já entendi o quanto isso impactava na vida das pessoas, né? O quanto que, às vezes, o acidente de trabalho invisibilizava o trabalhador, toda aquela dor. E quanto aquilo era importante. E aí, depois, quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, né? Eu trabalhei na área de saúde também, como estagiária, enfim. E eu continuei olhando e vendo o impacto desse assunto, né? Então, pessoalmente, foi um assunto que sempre foi muito caro a mim. Mas eu pensei que era só uma reflexão pessoal. E à medida que eu fui estudando, à medida que eu fui trabalhando, né? Eu tinha a possibilidade de desenvolver no meu trabalho algumas ações de comunicação. E eu gostava daquelas ações que eram focadas em comunicação e segurança, né? Eu tive até a oportunidade de participar de um evento, que era um evento, uma maritona de programação, né? Chamado Hackathon, alguns devem conhecer. E eu fui profissional de comunicação, porque eu tinha muitos conhecimentos da área de segurança. E o tema do evento era desenvolver tecnologia para questões de segurança. E eu sempre acreditei que segurança e comunicação eram campos que deveriam conversar. E dentro de 100 profissionais da área de segurança, da área de tecnologia, eu era a única de comunicação. Então, já de alguma forma mostrando a importância, né? Então, desde quando eu era pequena, fui no campo profissional, sempre que eu podia. Trabalhei durante um tempo na área de saúde também. E vi o quanto que comunicação importava dentro desse campo, né? E por isso que agora, desenvolvendo o mestrado nessa área, para colaborar mesmo, né? Com tudo aquilo que eu já sei. Entender um pouquinho melhor, estudar. Então, é mais ou menos essa a minha trajetória desses dois campos. Então, tem uma questão pessoal, né? Como você falou. Mas tem uma outra questão na sua fala, que eu queria explorar um pouquinho mais. É que, em geral, as pessoas pensam muito a segurança do trabalho como voltada para outras áreas que não a comunicação. Como, por exemplo, a engenharia, né? Ou até mesmo a psicologia, assistente social, quer dizer. Mas o campo da segurança do trabalho, ele conta com uma interdisciplinaridade também, né? Várias disciplinas, áreas do conhecimento também fazem parte dessa... É multidisciplinar, digamos assim, na própria construção de estratégias e práticas, procedimentos. A gente for pensar também até mesmo no âmbito jurídico. Também há uma discussão sobre segurança do trabalho, tanto com o ponto de vista da prevenção de acidentes, quanto com o ponto de vista dos direitos dos trabalhadores que sofrem com esses acidentes. Enfim, o tema da segurança do trabalho é um tema multidisciplinar. E aí, pensando nisso, né? Queria que você falasse um pouco dessa multidisciplinaridade. E qual que é o lugar da comunicação, como você vê nessa ampla, né? Relações que a segurança do trabalho desempenha com outras áreas do conhecimento. Pois é, né? Todo mundo, quando a gente fala de segurança do trabalho, vai pensar em um ar, vai pensar em avaliação de riscos, vai pensar numa coisa muito pontual e focada para a segurança, né? O técnico de segurança, né? E como que a comunicação está envolvida com isso. Então, eu queria dar dois exemplos, porque eu acho que vai ficar bem claro um pouquinho antes de entrar na higiene ocupacional, para a gente refletir. Então, vou dar um exemplo aqui, se eu tivesse, né? Poderia ilustrar, mas eu vou explicar, acho que vai ficar claro para todo mundo, né? Imagina que a gente tem dois pinguins, né? E um pinguim está em terra, no gelo, e outro está nadando, né? Os dois pinguins estão ali nadando, um olhando para o outro. E, de repente, o pinguim que está em terra, ele fala assim, nada. Aí, o pinguim que está nadando, fala, oi? E aí, o outro pinguim fala de novo, nada. Só que o pinguim que está nadando, ele não entende que está vindo uma baleia, um tubarão, enfim, e vai comê-lo, né? E ele está ali feliz, e o outro está dizendo, nada, nada, nada. E ele, o que é nada? Enfim, o pinguim que estava na água não entendeu nada, e aí, literalmente, o que acontece, ele foi comido e foi morto pela baleia. Então, o que a gente percebe? Que houve uma comunicação? Houve, né? Foi compreendida? Não foi compreendida. O que aconteceu? O pinguinzinho morreu, né? E o outro ainda falou burro. Então, um estava achando que estava se comunicando, mas se a comunicação foi efetiva, não. E como que a gente traz isso, né? Para a segurança do trabalho, por exemplo. O que eu estudo? Eu estudo o ambiente offshore, ou seja, o ambiente de unidades marítimas, de plataformas, de som desses trabalhadores, a segurança é focada exatamente nesse público. E aí, eu digo para você e para quem está ouvindo a gente, olha, nós estamos com um incidente, você está na unidade marítima, e eu falo para você, nós estamos num incidente, estamos tendo um incidente na unidade marítima, na plataforma, enfim, onde for, e esse incidente está acontecendo a meia-anal, a Boreste. Então, eu vou pedir para vocês se direcionarem para a proa por bombordo. Você daria de cara com o fogo, com o incidente? Você saberia para onde você teria que correr, para onde você teria que ir? Eu não. E acredito que tem, que quem está estudando a gente talvez também não. Então, olha, como uma comunicação, se ela não for efetiva, ela pode deixar de salvar vidas, ela pode prevenir. Se todo mundo entende, será que as pessoas entendem? Quando a gente está dando uma orientação, que seja uma orientação de segurança? Então, assim, são dois exemplos para dizer que não adianta só comunicar, não adianta só pegar uma informação. Quando a gente está tratando de segurança, a comunicação é extremamente importante, mas ela precisa ser entendida. E aí, indo para o campo dessa interdisciplinaridade. Ah, mas a comunicação é marginal? É só entender e pronto, acabou? Não. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de higiene ocupacional. Então, a gente está falando de uma área da segurança que ela está se preocupando com os riscos, né? Então, tem vários tipos de riscos. Só que nem sempre a gente consegue, na área de segurança, eliminar esses riscos, né? Então, a gente não consegue, por exemplo, ah, pode ser que aconteça alguma coisa que essa área é perigosa, eu não consigo tirar ela do ambiente que está lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar minimizar esse risco. Se eu não conseguir, digamos, tirar esse risco, eu posso comunicar esse risco. Então, essa comunicação não é marginal na área de segurança, principalmente porque ela é um dos instrumentos, né? De controle de riscos, de controle, né? De avaliação dos riscos. Então, por exemplo, né? Se um trabalhador, a gente está com uma operação super... Enfim, uma movimentação de cargas, por exemplo. Então, tem que ser um container que está caminhando, por exemplo, está sendo movimentado. Se as pessoas passam por ali de baixo, tem um risco muito grande. Elas não podem passar. Então, o que acontece? Por meio de uma fita, a gente isola aquela área e as pessoas não passam. É uma forma de comunicação. Só que as pessoas precisam entender. Em filmes, né? Por exemplo, quando acontece alguma coisa, você coloca aquela fitinha ali e todo mundo já sabe. Por meio de uma fita zebrada, amarela e preta, por exemplo, você isola uma área, né? Então, a comunicação, né? Ela não é marginal. Ela faz parte da segurança, da higiene ocupacional quando ela informa, quando ela comunica os riscos para a gente poder controlar e trabalhar num ambiente seguro, que é o que todo mundo quer, né? Ninguém quer ter acidente, quer todo mundo voltar para casa tranquilo. E a comunicação ajuda dentro deste cenário, digamos assim. Tem dois pontos muito interessantes que você está tratando, Silvia, que eu gostaria de falar um pouquinho mais. O primeiro é a questão da relação de comunicação e linguagem, né? E o quanto que, na verdade, comunicar envolve também um código em comum, né? Uma linguagem em comum. E eu queria que você falasse, depois de falar do outro ponto, quais são as dificuldades, do ponto de vista do trabalho cotidiano, nas estratégias de comunicação para a segurança do trabalho, de construção desses códigos, dessa linguagem em comum que pode ser compreendida pelos trabalhadores, né? No caso das suas experiências, né? Especialmente é no offshore, pessoas que trabalham em plataformas, sobretudo de petróleo, etc. Mas pensando nesse universo mais micro, mas também pela sua ampla experiência e leitura, tem uma questão que é ainda a própria questão, a própria discussão sobre como fazer com que esse código seja compreendido, né? Essa linguagem seja compreendida e assimilada por diversas outras pessoas, né? Na sua rotina de trabalho. Porque aí, meu outro comentário, o que a segurança do trabalho consiste, sobretudo, era uma lógica da prevenção dos riscos, né? Uma lógica de evitação dos riscos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, linguagem, né? Bem importante esse ponto. Tem um autor, um estudioso, chamado TJ Larkin, né? Um norte-americano, que ele fala muito sobre a questão, como se fosse a linguagem, né? Desses signos em si. Então, ele tem um exemplo que ele fala que foi pra Índia, por exemplo, e na Índia ele tava fazendo uma auditoria, alguma coisa nesse sentido, e ele, e aí a pessoa que tava com ele, e ele falava assim, nossa, eu não tô entendendo nada o que que... Era uma reunião de trabalho, né? Dos trabalhadores lá, enfim. E aí ele falou, mas eu não tô entendendo nada a instrução do líder pra essas pessoas. Aí a pessoa que tava com ele falou assim, não, mas as pessoas também, os trabalhadores também não estão entendendo o que ele tá falando. E assim, na Índia, 400 dialetos, e ele escolheu o dialeto dele, pra falar, não escolheu o dialeto, não escolheu a língua inglesa, que todo mundo sabia. E ele tava dando instruções de segurança pras pessoas, né? E ele mesmo fala, não adianta, esse autor mesmo fala, não adianta você ter uns, sabe, manuais, e mais manuais de instrução, dizendo quais são os riscos, quais são os procedimentos que têm que ser seguidos, que as pessoas não estão entendendo. E ele fala pra gente utilizar a linguagem visual, utilizar vídeos, enfim, ele fala mais em termos de formato. Mas o que ele traz, o que você também traz, é essa questão. Qual que é a linguagem, né? No público, a gente tá falando de público offshore, a gente tem plataformas internacionais, que a gente tem pessoas de diversas nacionalidades, você tem que se comunicar com eles, e a gente tem um público muito diverso, a gente tem, desde supervisores, engenheiros, a gente tem pessoas com nível de escolaridade um pouco menor. Então, dentro daquele caldeirão, a gente pode, né, multicultural, Construir o comum, né? Construir esse comum, né? Então, a gente tem que pensar na linguagem, essas linguagens, elas precisam ser simples, né? Assim como o Larkin diz, a gente tem que utilizar, ao invés de pegar aquele manual com, sabe, 300 folhas, não adianta o pinguim, nada, nada, nada. Será que as pessoas entendem o que é? Então, olhar pra esse outro, olhar pra essa pessoa que vai receber essa comunicação, entender quem é esse sujeito, e falar, olha, a partir daí, o que a gente pode construir em termos comuns de linguagem, de uma linguagem simples, de uma linguagem objetiva, pra que eles entendam, pra que faça sentido pra eles, precisa pensar na linguagem, um exemplo lá do Larkin, não adianta nada você estar se comunicando e não sabe se o outro, então tem que fazer um exercício de feedback, de checagem, pra saber se o outro entendeu, de perguntar, principalmente quem está passando as informações, pra saber se o outro compreendeu. Aqui no Brasil, o cenário pode ser um pouco diferente, acaba aqui, mas em outros países, principalmente, quando é o inglês, precisa-se dessa preocupação, desse cheque, pra saber se o outro entendeu, pra não ter falado um dialeto e ninguém entender, e aí vai fazer a execução, claro, que não vai estar prestando atenção a todos os riscos, não vai estar compreendendo, então, por exemplo, estratégias de campanha de comunicação, que a gente pode utilizar, por exemplo, talvez uma linguagem mais lúdica, então um jogo de sete erros, se a gente está falando de riscos, por exemplo, será que todos, quando chegam num determinado ambiente, eles conseguem entender qual que é o risco da atividade? Porque no manual está lá, mas naquele ambiente específico, talvez tenha algum tipo de risco, será que ele consegue se apropriar? E às vezes, num jogo de sete erros, você coloca ali, olha, antes de iniciar as atividades, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira, a linguagem não precisa ser só textual, a gente pode pensar em outros tipos de linguagem, e aí naquele jogo de sete erros, você coloca alguns erros que são errados, enfim, alguma coisa, algum ambiente quente, que ele não pode botar um determinado equipamento, senão vai derreter, por exemplo, você coloca ali, e vê quantos conseguem identificar aquele erro, e ali, através de uma atividade lúdica, você consegue falar de segurança, você consegue entender, se as pessoas estão compreendendo, quais são os riscos inerentes à atividade deles, então, ou seja, existem outras formas, que não só um e-mail, que não só a linguagem, a gente pode utilizar outras linguagens, para conseguir criar esse diálogo, entre o trabalhador, e o local que ele trabalha, para passar as instruções de segurança, mas sempre com foco no outro, não pode ser uma atividade muito, a gente, década de 20, começou com algumas ações de campanhas, de comunicação, que eram sempre ações o quê? Campanhistas, um detém o conhecimento, passa para o outro, e não pode ser assim, já pensando na reflexão da comunicação como um todo, nas ações que a gente tem que trazer, não pode, mas a gente não pode trabalhar com eu passo conhecimento, por meio de um protocolo, que muitas vezes o outro não entende, e eu sequer checo, se o outro entende, tem que considerar o outro, tem que, não dá para ser essa, e infelizmente ainda existe muito, existem algumas pesquisas que mostram as campanhas, não necessariamente do público offshore, mas campanhas do próprio SUS, da área de saúde, que mostram o quanto a gente ainda precisa evoluir, o quanto a gente ainda precisa olhar esse outro, repensar as formas de linguagem, repensar de como que a gente pode criar esse diálogo entre o nosso público, para eles estarem apropriados das informações de segurança, acho que é um pouquinho disso. Isso. E aí, central nessa mediação, como você está falando, com o outro, é também porque é dela, é dessa relação, desse diálogo com o outro, e a partir dela, que novas estratégias e produtos de comunicação podem ser construídos, né? Porque um ponto que você falou que é muito sensível, é uma ideia de uma comunicação eficaz, né? Como sendo a comunicação eficaz, aquela que eu consiga mudar comportamentos, transmitir conhecimento, etc. E não uma comunicação eficaz, como você falou muito bem, aquela em que eu consiga incluir o outro, aquela em que eu consiga, né, observar o outro na sua diversidade, né? E antes de você poder responder dessa questão da diversidade, como você disse, se lida com, né, se lida em relação à segurança do trabalho, no público offshore, eu acho que isso fica muito evidente, se lida com trabalhadores muito diferentes, né? Desde aqueles que têm um nível técnico, aqueles que têm nível superior, nível médio, pós-graduação, doutorado, mestrado, quer dizer, se lida com um público muito, muito diverso, que podem não falar o mesmo idioma, inclusive, né? Também, como você disse, muito bem. Então, como é que você vê nisso a importância dessa escuta ativa, né, e inclusiva desse outro, como forma de avaliação da comunicação feita, mas também de reavaliação das estratégias. Queria que você falasse um pouquinho disso e depois, não sei se você está vendo os comentários, a Ivana fez um comentário aqui, dando os parabéns, dizendo que, né, que nós estamos tendo a chance de ter uma aula com você hoje, né? Então, enfim, transmito aqui os parabéns que a Ivana fez. Obrigada, obrigada, Ivana. Pois é, acho que vale a pena a gente tentar pensar um pouquinho nas oportunidades que a gente tem de, por exemplo, do público offshore, né? Quais são as oportunidades que a gente tem de se comunicar com esse público? E aí, eu queria dizer o quanto que é difícil, né? Então, enquanto comunicação, como que a gente se comunica, como que a gente chega? É difícil chegar. Quem dirá conseguir entender, criar esses caminhos de conversa? Mas acho que vale a pena ilustrar um pouquinho como que a gente tem, quais oportunidades que a gente tem pra gente poder pensar. Então, o trabalhador, pra ele conseguir chegar nessa unidade marítima, acho que talvez seja até uma curiosidade das pessoas. Gente, mas as pessoas ficam lá embarcadas. Como que é isso, né? Então, a gente tem pessoas que ficam embarcadas 14 dias, ficam embarcadas 28 dias, ficam embarcadas, né, trabalhando em turno de 12 horas. E aí, como que elas fazem pra chegar numa plataforma de petróleo numa unidade marítima que às vezes são, sei lá, 100 quilômetros, é mais de uma hora sobrevoando pra você conseguir chegar até lá. Ela passa por um aeroporto, esse aeroporto ela já recebe um briefing de segurança, ela já recebe algumas instruções de segurança. Então, já é um primeiro momento que a gente pode estar comunicando. Mas ainda é uma comunicação 1.0, que é de transferência de informação, mas naquele primeiro momento a pessoa precisa estar ali concentrada, entender quais são as orientações de segurança. Assim como a gente tem, por exemplo, no avião. A gente tem lá as instruções, né, quando a gente entra, olha, fique atento e tudo mais. E aí quando ela chega na plataforma, na Unidade Marítica, ela também tem um outro briefing, aí que ela vai dizer qual que é a situação da plataforma, olha, aqui tá tendo alguma ação, então aqui é uma área que tá, né, enfim, que tá fechada, que a gente tá fazendo uma operação, aqui tem mais isso, aqui não tem, pra ela se ambientar e já saber. Então, por exemplo, quando a pessoa é novata, né, então o Igor vai embarcar pela primeira vez numa plataforma, por exemplo, você vai ganhar, a gente já utiliza a comunicação, né, então a gente coloca, sei lá, um capacete e aí com algum símbolo e todo mundo já vai saber que o Igor é novato, né, igual o crachá de treinamento, estou em treinamento, é uma forma de comunicar que quando, né, só um alarme, alguma coisa de algum tipo de orientação, talvez você ainda não esteja tão apropriado daquela informação, então já é uma forma da gente estar indicando, da gente estar sinalizando que você, né, não conhece tanto. E aí tem várias outras formas de comunicação na plataforma, desde outros briefings de segurança, de reuniões que acontecem nos finais de semana ou uma vez por semana que são focadas em segurança, né, então tem uma preocupação porque é uma área de risco, mas pode-se trabalhar com segurança a partir do momento que todo mundo entende. Mas como fazer, né, que as pessoas entendem, como que a gente checa? São pessoas que muitas das vezes estão trabalhando durante 12 horas, estão trabalhando em áreas operacionais, então elas não estão na frente do computador, elas podem estar recebendo um e-mail de tempos em tempos para saber em termos de segurança. Então a gente tem alguns instrumentos que vão lembrando essas pessoas, então, por exemplo, boca de ferro, né, como se fosse um megafone que fala para a plataforma inteira. Por exemplo, agora na época de Covid, né, de tempos em tempos, quando as pessoas vão trocar os turnos, existe uma fala, né, um áudio, olha, lave as mãos, fica atento. Então é uma forma da gente estar, a gente enquanto comunicador, da gente passar algumas mensagens de chave para que as pessoas fiquem atentas, para que elas estejam de olho na tarefa, focadas, para que elas não esqueçam as orientações, né, o foco, as próprias orientações de Covid, dos EPIs, né, antes a gente tinha os EPIs que ninguém sabia o que era, né, agora com Covid, todo mundo está sabendo o que é, o EPI, a máscara, tem que usar. Lá a gente já tem esses, esse, todos esses protocolos já são bem entendidos, né, tem uma cultura de segurança. Se a gente for olhar antes, né, nos vídeos antigos, né, de algumas empresas, você vai olhar que as pessoas, elas faziam lá aquela perfuração, aquela coisa que, né, super bonita lá, mas é o que? Sem capacete, sem camisa. Hoje ninguém faz alguma coisa se não tiver com todos os EPIs, com capacete, com bota, com luva, com protetor auricular, nem que sai, né, do casarismo, nem que sai lá de dentro da plataforma, né, pra área, pra fazer a operação. Então, assim, a gente tem algumas oportunidades de comunicar, e isso já é difícil, né, diferente da gente que eu mando e-mail, mando um vídeo, você recebe, a pessoa não pode pegar o celular dela e levar pra área, né, ele tem que estar focado na tarefa, né, as pessoas sobem muitas vezes com o celular lacrado, não podem utilizar, pode usar computador, mais na área de descanso. Então, assim, já é difícil conseguir comunicar, a gente já tem que pensar em estratégias pra conseguir chegar nessas pessoas. E daí, a gente tem um desafio muito grande de chegando nessas pessoas, o que que elas entendem daquilo que a gente fala, né, como que a gente compreende. E aí, a tecnologia não é o fundamental, porque não adianta você botar um vídeo, né, o que que você precisa? Você precisa conversar, dialogar. E um dos exemplos que tem, várias empresas em que eu já conversei, o que que eles fazem? Eles fazem diálogos de segurança. O que que são diálogos de segurança? No momento da atividade, no momento que as pessoas estão fazendo alguma conversa, ou no final de semana, um dia por semana, se escolhe um tempo e se conversa sobre segurança, né, e se escuta. É um primeiro momento, né, então, dentro de um universo super difícil que a gente tem de conseguir fazer a comunicação chegar lá, né, então a gente não precisa pensar numa comunicação digital, extremamente robusta, né, acho que as questões digitais funcionam bastante para a gente, então, quando se fala em comunicação, principalmente para esse público que é tão diverso, é muitas vezes o supervisor que tem que estar ali conversando, é o supervisor, ou, enfim, a liderança imediata. Existem algumas pesquisas que falam, né, que a pessoa que tem mais credibilidade quando a gente está falando em termos de trabalho, é o líder imediato, é a pessoa que está ali falando com a pessoa, ele tem credibilidade, mais às vezes que o manual, mais às vezes que, enfim, vários outros seres dentro de uma organização, é o líder imediato que vai ter credibilidade, que na fala dele vai ser escutado, então a gente tem que utilizá-lo enquanto instrumento de comunicação para passar de forma verdadeira, de forma, sem ser decoreba, sem muito protocolo, tem que ser uma coisa um pouco mais vivencial, de prática, né, de olhar no olho do outro, porque aí a gente consegue enxergar, ver aquela pessoa que está mais tímida, que chegou e tem vergonha de perguntar, né, e aí dentro desse diálogo de segurança, a gente enquanto comunicação pensa em algumas estratégias ali, algumas dinâmicas, alguns jogos, algumas coisas, para quê? Para criar esse diálogo, conseguir entender um pouquinho desse outro, né, e aí cada um na sua realidade. O próprio TJ Larkin, ele fala, tem uma teoria da bala de prata, que ele fala que o supervisor é o cara mais importante para passar as orientações de segurança, né, porque o cara que está próximo, a teoria da bala de prata é mais ou menos assim, o supervisor tem que ser utilizado como instrumento de comunicação para orientações de segurança. Então, olha só, a liderança imediata, a pessoa que está ali do lado dele, não adianta, alguém que não conhece a sua realidade, vai chegar lá, o professor conhece seus aulos melhor do que ninguém, né, não adianta nada falar com essas pessoas que não vai ter o mesmo diálogo. Então, as reflexões, os estudos, né, caminham por esse lado, de que a liderança imediata, as pessoas que estão mais próximas, os trabalhadores, são elas que têm que colaborar para conseguir construir esse diálogo. E a gente percebe, né, de forma geral, que quando esse diálogo acontece, a gente consegue diminuir acidentes, a gente consegue ter um ambiente melhor de trabalho, e acaba sendo, não é a comunicação que é efetiva, mas toda essa dinâmica juntada com as práticas de gestão, todas as práticas organizacionais, tudo isso contribui para um ambiente saudável, tanto mental, físico, psicológico, trabalhador, que é o que a gente quer. Excelente. Você falou de um ponto e usou uma expressão que tem sido muito cara na discussão sobre gestão de pessoas no contexto contemporâneo, que é você se referir ao supervisor como liderança, não como chefia, né? Isso não é meramente uma mudança de palavra ou semântica, mas é uma mudança também de postura, né? E qual que é o papel da liderança e da construção de uma cultura organizacional que pensa a liderança e não necessariamente a chefia, né? E dessa forma, pensa na liderança da nossa chefia, pensa também em questões como a a Ivana colocou aqui, né? Envolvendo a empatia, envolvendo o envolvimento, a compreensão desse lugar do outro, que é muito mais do que eu, por exemplo, tão distante, né? Ou outro profissional que não está no cotidiano do trabalho enfrentando diariamente os desafios que são muitos. Você falou saúde mental, tem ansiedade também, por exemplo, tem o distanciamento da família, tem a própria questão, isso está dentro desse, se for pensar segurança do trabalho como você coloca muito bem, né? No âmbito da saúde, né? Segurança do trabalho é também, é saúde, né? Nesse sentido, então envolve várias questões, né? como a saúde mental, físico, bem-estar, né? Queria que você falasse um pouco dessa, né? Que você usa a expressão liderança, qual o papel da liderança nesse contexto, né? Da comunicação e da segurança no trabalho. É fundamental, né? Assim como a gente estava falando do LARC, né? Do TJ LARC, a própria pesquisa da BED, que foi feita em 2017, falando que 66%, foi uma pesquisa feita com, se eu não me engano, foram 2.200 pessoas que falavam que 66% das pessoas acreditam que o líder imediato é o cara com mais credibilidade, né? A liderança, né? Não é o chefe, não é o chefe, não é o que você que passa a tarefa, né? É aquela pessoa que está ali, liderando, a gente está pensando em um time, né? É aquela pessoa que dá as instruções, né? Que quer ver a coisa acontecer de forma segura, tranquila, né? Então, é esse cara, essa liderança que está ali, que as pessoas precisam se enxergar. Tem uma outra pesquisa da Edelman, né? Não vou lembrar quantos, de 2017, que fala um pouco disso, assim, quem você mais confia? E uma das pessoas, acho que 70% das pessoas confiam nos seus pares, né? Então, se o meu colega de trabalho chega e fala para mim, olha, conheço, vai por aqui, porque esse é o caminho, eu já fiz assim, assim, tá ok, né? Ela confia e depois a liderança imediata. Então, ou seja, é aquela pessoa que está ali que ele cria elas de confiança, né? Então, ou seja, quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de alguma coisa, de alguns valores que vão além só do conhecimento, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de confiança, de elas que se criam, né? Então, poxa, eu confio no meu pai, quando meu pai fala, olha, dirija assim, nos dias assados, faz assim, faz assado, é essa, que precisa criar quando a gente está falando dos trabalhadores. Então, enfim, eles têm várias pesquisas aí que vão dizer que o grau de confiança na liderança, né? Que ele respeita, que ele acredita, que ele confia muito mais do que em outros, do que o EMEI, institucional, enfim, o que ele acredita é o que o cara está ali falando, porque ele carrega experiência, ele carrega experiência de muito tempo que ele está ali, então, quando ele falar, o outro vai, vai, vai se identificar, né? E vai ouvir e vai considerar essa fala. Então, liderança é extremamente importante dentro desse processo. Mas é bom lembrar, né? Que dentro desse processo, dentro de cultura de segurança, a OIT fala uma coisa muito interessante, que assim, né? Quando a gente está falando de cultura de segurança, a gente tem que pensar nos governos, nas empresas e nos próprios trabalhadores. E ambos, eles têm que ter responsabilidades, ambos têm que ter, têm que ter, têm que entender essas responsabilidades. Todos têm direitos e todos têm deveres. acho que minha câmera ficou um pouco, deixa eu ver se... Está assim, fogo? Está um pouco granulada. Se você tiver no Wi-Fi, eu sugeriria colocar no 4G. Tá, vamos tentar. Deixa eu tentar. Para ver se é isso. Porque comigo acontece isso às vezes. eu fico no... Agora sim. Está ótimo. Melhorou? Está ótimo. Para mim, está granulado. Para você, está bom? Não, não está granulado para mim agora, não. É, para mim está super desfocado. Mas a gente pode... Está um pouquinho desfocado, mas não está granulado. A gente estava... Não. Está chegando. Está chegando o foco. Pronto. Focou. Melhorou, né? Focou. Melhorou. Falando ao foco. Então, onde a gente estava, a gente até me perdi aqui, desfoquei. Não, você estava falando da questão da liderança, você vai falar de um estudo que prevê isso, mas uma coisa muito que eu fiquei pensando aqui que você falou, o quanto que a confiança, o fundamental na comunicação é o estabelecimento de vínculos. E entre esses vínculos, o vínculo de confiança, né? E aí você ia falar de alguma pesquisa que você leu, etc. Mas, assim, se você puder falar mais disso, que eu acho que essa é uma questão central, né? Não adianta, ou não é totalmente suficiente só produzir um conjunto de materiais de comunicação, etc. Se não pensarmos que a comunicação também é o vínculo da confiança, que você falou muito bem, eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe, eu confio no meu amigo, eu confio, né? Então, como construir esses vínculos de confiança, inclusive na empresa também, construir esse vínculo de confiança no líder, no supervisor, acho que esse é um desafio muito importante também, né? Sim, sem dúvida. A gente tem, na área de segurança, alguns níveis da cultura organizacional. Então, a gente tem desde o nível de que a pessoa, ela própria, não está apropriada, né? Dos riscos, não conhece muito bem, não está nem aí, né? Para a segurança, ah, faço do jeito que está. Até o nível mais alto que a gente fala, né? de interdependência. E nessa interdependência, ela está tão preocupada com as questões de segurança, ela está tão imbuída que ela não cuida nem só de si. Ela cuida de si, ela cuida do outro. Mas para que isso, ela precisa estar confiante dentro do espaço dela, confiante naquilo que o líder dela está falando, acreditando que isso. E aí, quando a gente vai para a comunicação, né? Que a gente fala que grande parte do elemento da comunicação, né? Do que o outro acredita, do que a gente passa, é tom de voz, é a forma como a gente está se comunicando. Então, muitas das vezes, a gente precisa treinar esses líderes, porque eles em si, eles sabem, eles têm o conhecimento. Mas a forma como ele passa isso, não gera confiança. Então, se eu estiver falando com você assim, olha, é super importante, segurança é muito importante. Agora, eu tenho que lembrar daquela menina que teve um pai que sofreu um acidente, eu falo, gente, é muito importante segurança. A gente tem que devolver os filhos, né? para as suas mães seguros, da forma como eles vieram. Enfim, a gente tem que... Então, isso faz diferença. Então, a gente treina os líderes, existem empresas, existem treinamentos, enfim, para treinar esses líderes para que eles se apropriem do papel, para que eles entendam o quanto eles são importantes. É como se fosse educar o pai, né? Pai, olha, você precisa dar o exemplo. E aí, a gente também faz parte da comunicação, né? Não só fica pensando em comunicação para os empregados, mas sim, tem muitas estratégias, né? Quando a gente pensa num kit de comunicação, numa campanha de comunicação, que a gente treina o líder, tem um pacote para o gestor, para a gente falar, olha, você precisa trabalhar sim, e aí a gente treina essa pessoa, no caso, enfim, esse líder, para que ele entenda qual é o papel dele, para que ele crie esse vínculo, né? Para que ele cuide do outro, para que ele seja cuidado, e só assim a gente consegue chegar no último nível, que é no nível da interdependência, que um cuida do outro, que o outro cuida do um, que as pessoas se preocupam em si, e a gente cria esses vínculos. E aí, Igor, é legal, porque agora, não vou dizer que é um fenômeno novo, mas se a gente parar para pensar em fake news, né? A gente vê o quanto as fake news hoje, elas concorrem com essa confiança que a gente tem do líder, né? Porque aí, a pessoa, enfim, a comunicação organizacional é uma das comunicações frente a vários outros discursos, né? Outras mensagens-chave que o trabalhador está recebendo. Então, ele está recebendo aquele discurso da organização, mas ele também está recebendo o discurso de vários outros locais. Então, às vezes, ele confia mais, né? Pode ter algum vínculo religioso, algum vínculo político, e isso, ser mais, ele acreditar mais nisso do que, às vezes, o que a empresa está falando, ah, mas meu líder, e aí, concretamente, a pessoa que não vai querer tomar a vacina para o Covid, por exemplo, porque eu vi o pastor, enfim, sei lá. Porque existem outros líderes, né? Existem outros líderes, exatamente. Desculpa, interromper. E aí, não, e aí, esses outros líderes, aí não necessariamente são as fake news, mas o quanto que, às vezes, você coloca na boca de alguém, né? Você coloca o discurso, né? Na voz de alguém, e aí, essa pessoa acredita, ah, mas foi o líder que falou, mas, às vezes, nem foi. Então, isso também é uma das coisas que eu quero estudar, né? Dentro do meu objeto de estudo, que o quanto que hoje, principalmente nas questões do Covid, questões de segurança, o quanto que essas outras relações de confiança podem concorrer com informações que as campanhas, que as ações vão estar fazendo, e isso pode ser muito perigoso, né? Principalmente em ambientes que têm risco, ambientes que a gente precisa, tá zelando muito pela segurança, a gente tem que olhar, e é um fenômeno novo, vamos estudar um pouquinho pra gente ver o que que a gente consegue colaborar. Mas, é uma coisa que preocupa, assim, que a gente precisa, é um elemento que, nessa questão da confiança, a gente precisa estar bem atento. Muito interessante isso que você está colocando, Silvia, e aí é uma pergunta, né? Uma hipótese minha, na verdade. você observa que no contexto da pandemia, e a gente tomou cuidado aí, né? De não intitular a nossa conversa como antes e depois, na verdade, antes e durante, porque ainda estamos, né? Nesse processo, você observa a presença, né? Forte dessas fake news, rivalizando com as medidas preventivas de segurança do trabalho, porque no ambiente offshore, você me corri se eu estiver errado, são cômodos pequenos, em que, né? As pessoas dormem com cômodos pequenos, em geral, ou como garantir, né? Essa, essa, essa segurança nesse, nesse momento, num ambiente que não foi estruturado a partir de uma pandemia, foi estruturado dentro de um outro mundo que não era um mundo da COVID, né? Foi estruturado num mundo sem a COVID. E aí, queria que você falasse um pouco também de como, será que, enfim, informações sobre uso de medicamentos, sobre o não necessidade de uso da máscara, sobre, sabe? Enfim, se isso acabou rivalizando, concorrendo, para usar um termo melhor, com as informações sobre segurança e saúde, e aí, entendendo segurança do trabalho como, como também uma prática de saúde, né? Então, assim, eu acho que, ao contrário do que, quando a gente fala em quarentena, em confinamento, né? Em coisas nesse sentido, os trabalhadores offshore, de alguma forma, já, já vivem, né? Um certo distanciamento durante o seu trabalho, não é a mesma coisa, né? Porque, enfim, o camarote, ele pode conversar, ele não fica o tempo inteiro distanciado, né? Com esse distanciamento do jeito que é, não é a mesma coisa, mas já é um exercício, né? De distanciamento, eles ficam confinados, ganham até mais por isso, e, como são ambientes de risco, já existe todo um protocolo, já existe toda uma cultura de segurança para as pessoas utilizarem os APIs, então, ninguém sai para a área, por exemplo, sem estar todo paramentado, sem utilizar capacete, máscara, enfim, tudo que for, então, já existe uma cultura de segurança segurança muito maior do que nós, brasileiros, por exemplo, temos, se a gente for comparar com o Japão, por exemplo, com a China, enfim, lá, até por outras pandemias, enfim, que eles já tiveram, quando você, quando a pessoa está gripada, ela já utiliza a máscara, né? Coisa que aqui no Brasil, a gente está aprendendo, né? Está criando uma cultura de utilização de máscara que antes a gente não tinha, né? A gente ficava com vergonha. E isso no ambiente offshore, não, as pessoas já sabem como que é, as pessoas já utilizam os EPIs e tudo mais, o que a gente precisa fazer é um deparo, né? De alguma forma. Então, pensar numa campanha de segurança, né? De uma campanha para estimular o uso da máscara, antigamente era, né? Coloque as luvas, então, agora, em determinado local, utiliza a máscara, por exemplo, lave as mãos, se você for no banheiro, tem um cartaz, alguma coisa, um adesivo dizendo lave as mãos, mas como todos já estamos acostumados a alguns protocolos de segurança, a gente colocou mais alguns porque o mundo, né? Colocou mais alguns e acho que isso não é difícil de seguir por eles, assim, acho que as fake news podem acontecer, mas como está todo mundo ali, imagina, se um não tiver com a máscara, todo mundo vai falar, meu filho, bota a máscara, pelo amor de Deus, né? Então, como é um ambiente um pouco menor, eu acho que seguir os procedimentos não é tão ruim, a gente tem enfermeiros, às vezes médicos lá que vão orientar, que podem dar a informação mais, a informação correta, né? Se a pessoa tiver algum tipo de dúvida, então acho que não concorre nesse sentido. O que acontece é que algumas práticas, quando a gente estava falando das práticas lá atrás que precisam ser práticas de diálogo, né? Muito mais do que colocar um cartaz e pronto, acabou, esse diálogo às vezes acaba, entre aspas, comprometido quando a gente pensa em dinâmicas das pessoas juntas. Então, antigamente, que a gente colocava todo mundo, por exemplo, numa sala, para fazer uma dinâmica a gente não pode mais colocar. Então, aqueles diálogos que a gente estava falando que aconteceu, sei lá, no final de semana, uma vez por semana, de segurança, que a gente juntava uma equipe inteira de 20 pessoas, num mesmo ambiente a gente não pode, porque tem que ter um distanciamento ali entre as pessoas. Então, eu acho que talvez a comunicação acaba um pouco prejudicada nesse sentido, né? E aí a gente vai ter que, talvez, a comunicação, você colocar um vídeo, para a pessoa, para passar algum tipo de informação para a pessoa, por exemplo, acho que talvez seja muito mais assim, é difícil porque você, numa comunicação que você preza, pela conversa, pelo diálogo, por esse tipo de, e aí você não pode juntar todo mundo, talvez seja de forma que seja mais, que preocupe. Mas aí a gente tem outros exemplos, como, por exemplo, na boca de ferro, na plataforma, durante a troca de turno, as pessoas olham, foque no seu trabalho, não esqueça de lavar as mãos, respeite o distanciamento, não coma, por exemplo, não fale, não fique falando na hora que você estivesse servindo, na rampa de alimentação. Então, a gente vai reforçando a comunicação de outras formas que antes não precisava ser assim, então, acho que esse é um dos impactos que eu percebo em termos de comunicação, que a gente precisa refletir como continuar sempre com esse diálogo, com essa conversa, mas, acho que é um pouco disso. E também queria perguntar, e aí já encaminhando, quem quiser fazer perguntas, pode fazer, mas a gente está na reta final da nossa conversa, perguntas ou comentários, fiquem à vontade. e aí uma curiosidade que me deu foi em relação ao uso da tecnologia, se você puder falar das tecnologias de comunicação online, por exemplo, ou da tecnologia de maneira geral de comunicação, antes, digamos assim, e depois, durante a pandemia, quer dizer, como que se dá o uso dessas tecnologias de modo, sei lá, o videoconferência, como modo também de instrução e de aprendizagem, de processo de aprendizagem, que eu acho que a segurança do trabalho, ela é parte de um processo de educação permanente, porque o tempo todo protocolos mudam, coisas mudam, são aprimoradas, então, é um processo de educação permanente, tanto para aqueles que são, digamos assim, gestores, né, da segurança do trabalho, quanto os próprios trabalhadores, estão num processo de educação, de aprendizagem permanente. Mas queria que você falasse especificamente dos usos, né, das tecnologias de comunicação, como é que eles foram se dando. Então, acho que, por exemplo, um exemplo que a gente pode citar é que antigamente as pessoas iam para uma sala de briefing antes de, de, não é o que a gente fala, elas iam para o Rio de Janeiro, faziam um briefing. Hoje em dia, por causa do Covid, enfim, algumas já tinham começado esse processo, mas hoje agora alguns trabalhadores, por exemplo, fazem quarentena no hotel para depois chegarem, ainda fazem uma quarentena antes de ir para as suas embarcações, para as suas plataformas. E aí, esse briefing, esse briefing, ele já é digital, ele não precisa ir para uma sala com todo mundo para ficar exposto, ele já vai no celular dele e ele já faz o briefing de segurança dele, já tem um check e aí ele, e aí ele vai, e aí não precisa, ele não precisa ir lá naquela sala e tudo mais. Algumas instruções de segurança que antes a gente acabava discutindo com as pessoas, fazia um cartaz, e a live, a gente estava passando, por exemplo, utilizando o próprio WhatsApp, ou fazendo vídeos, existem algumas possibilidades de sentido para instruí-los, para instruir os trabalhadores, por exemplo, utilizar, seria muita tecnologia 2.0, enfim, mas a própria boca de ferro quando precisa. E existem alguns estudos já que mostram que, por exemplo, numa tarefa, e não necessariamente a comunicação, a comunicação, a campanha de comunicação, mas pode ser a campanha de comunicação, por exemplo, no meio de um quiz, ou se você manda um e-mail, faz um quiz de alguma determinada tarefa, de alguma coisa, a gente acaba sabendo se aquela pessoa está dentro dessa prática educativa, se a pessoa está entendendo, se ela não está entendendo, onde que tem mais dificuldade, e a partir dali, opa, se está todo mundo tendo esse tipo de dificuldade, errando essa questão desse quiz aqui, de uma campanha de mãos e dedos, mãos e dedos são as partes do corpo humano que mais tem acidentes no Brasil como um todo, então se a gente faz um quiz lá e as pessoas estão errando isso, então, opa, será que não vale reforçar por ali? Então a gente está tentando, de alguma forma, é difícil ter esse acesso, porque são trabalhadores que ficam lá no turno, 12 horas, enfim, mas utilizando um pouquinho da tecnologia para conversar com eles, para entender por meio de quiz, essa interação que a gente está falando para conseguir chegar no outro. Então quiz, os próprios vídeos em termos de WhatsApp, são algumas possibilidades, apps, né, para fazer o briefing de segurança no próprio hotel e não precisar ir para a sala, são alguns exemplos em termos de tecnologia, mas existem vários outros que a gente tem aí que utilizar, se reinventar dentro desse cenário que a gente tem. Desafios aí para os comunicadores. Não, são muitos e muitos desafios Silvio, eu gostaria de agradecer, nós estamos chegando aqui ao final da nossa... Tem mais uma pergunta aqui da... Antes de terminar, acho que dá tempo, temos cinco minutinhos que a Ivana faz, dizendo assim, historicamente, diante das várias e diferentes idades no mundo, em quanto tempo você imagina que se poderá saber qual o melhor sistema adotado para a convivência na hipótese da permanência dessa pandemia? aí eu incluiria se vocês estão pensando no âmbito especialmente da segurança do trabalho, a permanência ainda dessa pandemia e se a gente pensar na realidade brasileira a persistência, eu nem diria permanência, mas a persistência da pandemia no Brasil, infelizmente. É, eu acho que aí é uma questão que de saúde, talvez os médicos, enfim, podem dizer, mas a sensação que eu tenho é que as mudanças que aconteceram, que a gente incrementou, enfim, em termos de tecnologia, em termos de conseguir chegar nesse trabalhador, de conversar com ele de uma outra forma, eu acho que isso não vai mudar, né? Então, quando a gente está pensando nas reuniões, cultos, aulas, por exemplo, que antes o trabalhador ele precisava ir para uma sala de aula para assistir e tudo mais, hoje com essa tecnologia, com as formas que a gente anda pensando, isso não precisa mais. Então, eu acho que, na verdade, essa pandemia mostrou que a gente vai por um caminho que não volta, né? Então, eu acho que é daqui para frente. Então, tudo aquilo que a gente pensou, em quanto tempo a gente vai voltar ou não, eu não consigo pensar, eu consigo pensar que a gente se apropriou de algumas tecnologias, se apropriou de alguns fazeres, e esses fazeres vão continuar. Mas, ainda assim, não adianta tecnologia nenhuma se essa tecnologia não estiver aberta para o diálogo, para entender o outro, porque senão, de novo, vai ser uma, eu detenho o conhecimento e então eu te falo do conhecimento e se aquilo não fizer sentido para o outro, pode ser a tecnologia que for. Então, a tecnologia tem que ser utilizada para o diálogo, acho que ela vai ser usada, não vai ter como voltar atrás, as pessoas vão continuar fazendo briefings, enfim, sem precisar estarem juntas, vão continuar fazendo cursos, verem campanhas da plataforma, um evento para todo mundo, para falar com mil pessoas, tudo isso vai ser possível, que antes a gente não conseguia, mas ainda assim, se toda essa tecnologia não for focada no outro, no diálogo, em conhecer quais são os valores, a gente vai ficar de novo no nada, 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 e o pinguim vai ser engolido, porque a comunicação não vai ser efetiva. Então, acho que esse é o recado maior para os comunicadores, para quem pensa, segurança, que é uma coisa tão importante. Silvia, mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente o compartilhamento da sua experiência conosco, do seu conhecimento, para essa temática tão importante, e dizer a quem chegou depois, ou quem quiser compartilhar, que daqui a pouco, em breve, vai ficar disponível no canal do IGTV, do Memória da Eletricidade, esse bate-papo com a Silvia, e ao longo do dia, já deve estar disponível no canal do YouTube da Memória da Eletricidade, também, essa conversa. Então, para quem quiser rever, compartilhar, mostrar para os colegas, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer imensamente a você, Silvia, por ter aceitado o convite. Obrigada, Igor, obrigado, Memória Oficial, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, tchau, tchau, gente, um bom dia. Tchau, tchau, tchau.